Bom dia, Leonardo Messa! É bom dia, já é uma e cinco da manhã. Quanto! Bom dia, Sérgio Nucu! Bom dia, nossa querida presidente, Regiúna Serebe! Bom dia, o nosso vice-presidente, Tio Jú, coração valente! Bom dia, as nossas queridas maialas, a Morteadorinha! Bom dia, o nosso diretor de carnaval, Botão Floguense! Bom dia, o nosso diretor de carnaval, Botão Floguense! Bom dia, nossa querida maiala, pelo mestre Marcão! Bom dia, curiosa! Bom dia, a melhor harmonia do Escola de Samba, contando respeito às suas irmãs! Quarenta pontos, não! Oitenta pontos! Não! Cento e vinte pontos! Harmonia do Salguero! Léo, a maiala, querida, também é quarenta, né? Com certeza! Grande mestre Marcão! Bom dia, nossa querida Bele Guarda! Alô, Bele Guarda! Bom dia, ao Departamento Cultural, Departamento Feminino, Social, à Segurança, aos destaques da Nascema! Bom dia, a todos vocês! Primeiro, curtidas, uma noite de samba, aqui na nossa academia! Vamos se bora, Leão! Bom dia, também, às aliversárias da semana! Letícia, Jorge da Bateria, Pirenico, Leão Antunes, eu quarenta, Rebeca, da hora de passistas! Mais amém! Mais amém! Mais amém! Menem! É, mano! Nasceu a filha do mestre, né? Você não piensa! Ó papai, esse é o Marcão, isso aí é filho de pai Francisco, reprodutor gato. Bagueia também aos nossos convidados dessa noite, a família Verde Rosa, nação Verde Rosa. Bagueia a todo o povo da Bagueira, Estação Brumira, nossa Bagueira querida. Com todo o respeito, sejam bem-vindos à quadra da sua filhada. Amor! Amor! Salveiro, missão, é uma tradição, salveiro, mora no meu coração. Salveiro, missão, é uma tradição, salveiro, mora no meu coração. Salveiro, salveiro, meu coração amado. Onde eu nasci, rio, fui criado. Quando eu morrer, levarei comigo. Onde eu morrer, salveiro, grito. Onde eu morrer, onde eu morrer, levarei comigo. Onde eu morrer, salveiro, mora no meu coração. Onde eu morrer, salveiro, querido. Salveiro, missão, do sangue, do amor. Salveiro, tua beleza me inspirou. Salveiro, salveiro, é uma tradição. Salveiro, mora no meu coração. Salveiro, 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 mora no meu coração. Amor! Bate o tambor, 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 no suíde de adóbia. Curiosa bateria, é da minha academia, vai de golpista. Bate o tambor, bate o tambor, 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 no suíde de adóbia. Curiosa bateria, é da minha academia, vai de golpista. É tanto amor, é tanto amor. Que sinto no meu peito, maravilhosa sedução. Vem você, sinto de minha força bela, não quero aguentar. O meu coração apaixonado, não vai aguentar. Vendo o Deus, salveiro, na avenida. A gente vai, vai, vai. Vendo o Deus, salveiro, na avenida. A gente vai, bate o tambor, 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 no suíde de adóbia. Curiosa bateria, é da minha academia, vai de golpista. Bate o tambor, 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 no suíde de adóbia. Curiosa bateria, é da minha academia, vai de golpista. é a seguinte, a partir de agora, é páculo. Vamos relevar a história da academia do samba, a coração de carnavales. E a gente começa essa viagem nos anos 1954. O que você estava fazendo em 1954? Eu não era nem você Primeiro salva do salgueiro Marcão, te amo, nasci no lugar, Marcão Ô Maria, Maria De autoria Do grande compostor saltoso Adelardo Vamos lá Vejam as sapaianas Pra doces, pra Bahia E o Senhor, como o Tim Vejam as sapaianas Pra doces, pra Bahia E o Senhor, venha esta amada Festa amada, adorada Abençoada pelo Senhor Com o fim O dia, nunca me dê O cantal, porque Essa festa, tudo isso assim Carnaval, fortancia Vira festas E romania Apesar da unha, meu peço da Bahia Laraiá, laraiá 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 Oh, oh, oh Bahia É a terra do sol De a vida que vai te ajudar Maraiá, laraiá Bahia Marriá Orgulho nessa nossa motilha Marriá 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 Nessa caramba O imperador Vejam vocês, essa festa é sincronível Há uma luta e desistir Até hoje na Bahia Por isso, em nosso nome de carnaval Estão, essa homenagem Aterração é responsável Vejam, nossa maia nas cantas Se sabe a Bahia e o Senhor do Confim Vejam, nossa maia nas cantas Se sabe a Bahia e o Senhor do Confim História da academia É bonitinho E ainda seguiram essa história O carnaval que revolucionou E a Maria da Silva Apesar, apesar De outro sonho da sua beleza Chega, chega da Silva O cheiro do seio da mãe O carnaval que revolucionou O carnaval que revolucionou A comprovou Apesar da sua companheira E aí O carnaval que revolucionou E o que é a Bahia e o Senhor do Confim Membrou O carnaval que revolucionou E a Maria da Silva Francisca da Silva, toda a divinção O Amaral do Tijucu, lá no estado de Minas O Jardim do Tijucu, o Jardim do Tijucu, o Jardim do Tijucu o Jardim do Tijucu, o Jardim do Tijucu, o Jardim do Tijucu o Jardim do Tijucu, lá no estado de Minas O meu amigo me encontrou porque Se amarem esse sangue Eu vou E até O fim da vida Vai no meu nome falar No seu nome figurão Na história de Araxã De Araxã Vai no meu nome falar No seu nome figurão Na história de Araxã Certa, jovem e batilhão Sem o fim da vida O que o geral É guarda A vontade de rodar A gente A vontade de a gente Ela foi pra lutar Na noite Vai se morrer Na igreja Com o seu pote de princesa E o seu jeito Círculo lá Ela já se letra E na igreja Os bois Diz grandes amores Dois salões reais Com seus irmãos e sua impureza Por caras divinas E o seu jeito Círculo lá É ela É Com o meu nome Cível E na sua voz Que ela No meio Daquele O que o Coror É Foi o seu pote Amor Em Rádio É Amor Música 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 Música